Fala pessoal, golzaço na área e chegando para falar sobre a Copa do Brasil 2022. Você vai saber aqui os participantes, vai saber também datas, regulamento e muito mais. Fica até o final para você não perder nada, hein? Antes, se não for inscrito, aproveita, já se inscreve no canal, já ativa o sininho e vem curtir com a gente a Copa do Brasil 2022. Não esquece o like, hein? A Copa do Brasil 2022 será disputada por 92 equipes, sendo que 12 delas entram apenas na terceira fase da competição. As outras 80 entram na primeira fase e serão chaveadas de acordo com o ranking nacional de clubes da CBF. Como todos sabem, a Copa do Brasil é uma competição em formato de mata-mata, sendo as duas primeiras fases disputadas em jogo único. E é na terceira fase que entram mais 12 equipes qualificadas para entrar nessa fase da competição. Copa do Brasil, que já tem data para ser iniciada. A competição irá se iniciar no dia 23 de fevereiro. E as finais já estão marcadas para os dias 12 e 19 do mês de outubro. Entrarão diretamente já na terceira fase da competição as equipes brasileiras que irão disputar a Taça Libertadores da América. Equipe do Flamengo, do Atlético Mineiro, equipe do Palmeiras, Fortaleza, o Corinthians, Red Bull Bragantino, América Mineiro, Fluminense e equipe do Atlético Paranaense. Completam a lista dos 12, o campeão da Copa do Nordeste, o Bahia, o campeão da Copa Verde, o Clube do Remo e o campeão do Brasileirão da Série B, a equipe do Botafogo. Essas 12 equipes já estão garantidas na terceira fase da Copa do Brasil. Já a primeira fase, ela é composta por 80 equipes. Primeira e segunda fase, jogo único. E o chaveamento é de acordo com o ranking nacional de clubes da CBF, atualizado agora para o início de 2022. As 80 equipes foram divididas de acordo com o ranking nacional de clubes da CBF. As 10 melhores equipes no ranking ficam no grupo A, ou no pote A, da 11ª à 20ª, no pote B, e assim sucessivamente até o último pote, até o pote H, que está as equipes que estão na posição 71, a posição 80, dentre as equipes que estão nesse sorteio para a primeira fase da Copa do Brasil. As equipes que estão no pote A irão enfrentar, necessariamente, algumas das equipes do pote E. Já as equipes do pote B enfrentam as equipes do pote F, C contra G, e pote D contra pote H. Lembrando que as equipes piores colocadas no ranking nacional de clubes da CBF jogam em casa nessa primeira fase, e as equipes melhores classificadas jogam pelo empate. A segunda fase também será disputada em jogo único e não terá vantagem do empate para ninguém e o mando de campo é definido por sorteio. A partir da terceira fase, a competição segue em formato de mata-mata até a grande final, sempre em dois jogos e sem vantagem para ninguém, o mando de campo é definido por sorteio. Então, para encerrar o vídeo, vamos trazer os potes e as equipes da Copa do Brasil, também os possíveis confrontos. As equipes do pote A, que são Grêmio, Santos, São Paulo, Internacional, Ceará, Cruzeiro, Atlético Goianiense, Chapecoense, Vasco e Esporte, que são as melhores colocadas dentre as equipes que irão disputar a primeira fase da Copa do Brasil, irão enfrentar as equipes do pote A, Autos, Mirassol, Campinense, Motoclube, São Raimundo de Roraima, Ferroviária de Araraquara, Salgueiro, Globo, União Rondonópolis e Sergipe. Já as equipes do pote B, Cuiabá, Goiás, Juventude, Vitória, Coritiba, Havaí, CRB, Ponte, CSA e Vila Nova, que são das equipes da posição 11 à posição 20, dentre as 80 que vão disputar a Copa do Brasil, isso no ranking de clubes da CBF, irão enfrentar alguma equipe do pote F, Asa, Cascavel, Bahia de Feira, Atlético de Alagoinhas, Rio Branco do Acre, URT de Minas Gerais, Portuguesa do Rio, Castanhal do Pará, Porto Velho de Rondônia ou a equipe do Souza da Paraíba. Já as equipes do pote C, Sampaio Corrêa, Paraná, Operário, Guarani, Criciúma, Brasil de Pelotas, Náutico, Londrina, Paissanduí Figueirense, irão enfrentar alguma equipe do pote G, Operário do Mato Grosso, Ceilândia, Real Noroeste, Nova Iguaçu do Rio, Lagarto, Trem, Maricá do Rio, Pouso Alegre de Minas Gerais, Glória do Rio Grande do Sul e a equipe do Tocantinópolis de Tocantins. E para fechar, as equipes do pote D, que vai da posição 31 a 40, vão enfrentar alguma equipe do pote H da posição 71 a posição 80. No pote D estão Oeste, ABC, Botafogo de Ribeirão Preto, Tombense, Ferroviário, Volta Redonda, Manaus, Juazeirense, Brasiliense e Novo Horizontino. E no pote H estão a equipe do ICASA, Grêmio Anápolis, Tuna Luso, Tum Tum do Maranhão, São Raimundo de Manaus, Fluminense do Piauí, o Maitá do Acre, Nova Veneces do Espírito Santo, Costa Rica do Mato Grosso do Sul e a equipe do Azuris do Paraná. A CBF vai fazer o sorteio no início de 2022 e o Golzato vai trazer para vocês os confrontos e o super guia da Copa do Brasil 2022. Por enquanto é isso, já temos os participantes, já levamos para vocês o regulamento e as datas da Copa do Brasil. Segue o Golzaço nas nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok e também não esquece de deixar o like, que vai fortalecer demais aqui com o vídeo. Um abraço e lembre-se, hein? Copa do Brasil 2022 vai ter uma baita cobertura no Golzaço. Ative as notificações e também não esquece de fortalecer também lá no Instagram. Um abraço e até a próxima!